Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu faço faculdade de Direito, eu tô no quarto período, e o meu professor de Direito Processual Civil, ele propôs um trabalho pra gente, que é escolher algum tema da matéria dele, e fazer um vídeo falando um pouco, um vídeo super curtinho falando sobre esse tema que a gente escolhesse, e postar-se nas redes sociais, pode ser Instagram, Facebook, Twitter, sei lá, qualquer rede social que você tiver. Então, o canal escolheu um tema, e tá fazendo um videozinho curto sobre sobre isso. Então, pra quem sempre me perguntou sobre o meu curso, pra quem tem vontade de fazer esse curso, eu acho que esse vídeo pode dar uma vontadezinha extra em vocês, de conhecer um pouco mais o curso de Direito, e de quebra eu ganho meus pontinhos. Então, o tema que eu escolhi falar é sobre rebelia. Se você não é estudante de Direito, ou se você não tem muito interesse nessa área, a gente tá estudando agora as fases mesmo do processo, o passo a passo, como que as coisas acontecem no processo civil, e eu vou falar sobre o que é a rebelia. A rebelia é quando não há uma contestação do réu sobre uma ação proposta em face dele. Ou então, quando o réu não aparece em juízo, ele não aparece pro processo, ou então, quando ele aparece pro processo, ele não apresenta uma resposta tempestivamente, ou seja, uma resposta no prazo. Então, quando o réu, ele não contesta, ele é considerado revel. Então, presume-se que as coisas que foram ditas, que foram alegadas sobre ele, são verdades. A rebelia, ela não produz os seus efeitos em alguns casos, e o primeiro deles é, por exemplo, se tiver uma pluralidade de réu, se tiver mais de um réu e algum deles contestar somente um, a rebelia não produz os efeitos. Ou então, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3. Quando a petição inicial não tiver acompanhada de um instrumento que a lei considera imprescindível à prova do ato. 4. Quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, falsas, ou então entrarem em contradição com as coisas que estão no ato do processo. Bom, então, esse foi o meu vídeo sobre o tema de rebelia. Pode parecer um pouco confuso pra quem não entende nada, então não faça faculdade direito, mas pra quem tem interesse, eu acho que isso é uma coisa interessante, eu acho que é um pouco válido, e esse foi o meu vídeo. Tchau!